Rapaziada, é melhor parar de ver novela da Rede Globo Malhação, isso aí não existe, já era, negócio é a realidade A liberdade se ganha um dia por vez, vamos lá Um dia até chegou, se esse é o lugar, então amizou Tanto mais fio, mais igual, por um amante do dinheiro, pontual como o sol Rádio, roupa, aula e capacete, meu fio já é quente, ainda usando polente Já era, tô aqui, e aonde cê tá, João? Tô vendo ninguém, e o japonês tá aqui não O carrinho tá eletro, aqui eu ganhei outro pau, e que ela também quer de que eu cheguei É, mas por que novo hoje? Por que que mudaram? É difícil, é raro, os que deu a fita é raro, sei não Tá sinistro, já, tá esquisito, é melhor a nós se jogar Ver direito em qualquer coisa, a loira vai ligar, não tem pressa Se é que nem meu irmão, caralho, porra, não dá essa Só tem o que é por vinho, e os potopóis tá de lado, vou mentar Vagador, tem hora, então Nossa senhora, ninguém passou a ver, eu falei, nem ouviu Nem olhou, nem me viu, minha cara espera Eu tô te ilusão, a gente não sei, eu tô te ilusão Eu tô te ilusão, eu tô te ilusão, eu tô te ilusão Eu tô te ilusão, eu tô te ilusão